O veterano Kaká, que há menos de uma semana foi convocado para o lugar de Douglas Costa, também sentiu uma lesão e não faz mais parte do grupo que disputa o torneio. Para o lugar dele, foi chamado o meia Paulo Henrique Ganso, jogador do São Paulo, que não era convocado desde 2012. Com a saída do experiente Kaká, já são cinco cortes que a seleção sofre por causa de lesões antes da Copa América.